Olá Leoninos, sejam muito bem-vindos ao meu canal, estas são as previsões feitas pelo Tarot Quântico para todas as pessoas do signo de Leão nesse mês de junho de 2024, então vou embaralhar aqui o Tarot vou pedir para que o meu eu superior se conecte ao eu superior de todos os leoninos, trazendo as previsões para este mês de junho de 2024, trazendo também tudo que vai acontecer, as informações necessárias, as mensagens importantes, tanto para a vida não geral, como para a vida amorosa, profissional e financeiro, vamos trabalhar aqui com a energia de todos os leoninos, então agora se abra para receber as mensagens, e Leonino, eu soltei a semana passada um vídeo falando tudo sobre o seu signo, então vale muito a pena você assistir, tem muitas informações muito legais ali sobre o signo de Leão e todos os processos, até os grandes aprendizados da vida, então vamos lá, senti que eu me conectei a todos os leoninos agora, Tarot, quero as previsões para este mês de junho de 2024 para todos os leoninos, as pessoas do signo de Leão vou tirar aqui as três cartas, olha só que interessante Leonino, o seu mês começa com a energia da carta da força então você começa esse mês de junho com muita energia, muita disposição, talvez com muita criatividade, mas principalmente com muita vontade, vontade de fazer, de crescer, de mudar, de transformar tanto você como a sua vida e será logo nos primeiros dias desse mês de junho que você vai se questionar muito sobre alguma situação da sua vida sobre algo que ainda não está exatamente como você gostaria, afinal neste mês de Saturno que está regendo essa energia do ano de Saturno também, Saturno está mexendo muito com você, está mexendo muito com a sua mente conectada à mente superior então é o momento de você realmente entrar em reflexão para que você possa perguntar para si mesmo o que você gostaria de viver, tanto na sua vida amorosa, como na sua vida familiar, como na sua vida profissional e esta questão, esta pergunta, ela vai ser respondida pelo seu coração, pela sua alma a sua segunda carta é a carta do Eremita, que fala justamente dessa jornada interior é lógico que para você que é uma pessoa que normalmente gosta de estar aberto, é muito sociável, muito amistoso viver a energia do Eremita parece uma coisa negativa, mas não é é apenas um momento em que você vai realmente se conectar à sua alma para que você possa fazer estes questionamentos esse momento que vai acontecer mais ou menos do dia 10 ao dia 15 de junho vai trazer para você uma grande percepção de todas as mudanças de todos os processos que você passou na sua vida, principalmente nesse ano e vai te mostrar o que? Os resultados sabe tudo que você vem trabalhando em si mesmo, projetando na vida, fazendo, criando, se movimentando tudo isso está começando a trazer novos resultados, tanto na sua vida, como principalmente dentro de você eu acredito que neste mês de junho você vai começar a perceber o quanto você já mudou e o quanto os seus desejos, as suas vontades, as suas projeções elas mudaram junto com você então dentro desse processo que você está passando de profunda conexão com a sua alma e descobrimento de você uma verdade aparece, sabe qual é? é a verdade de que você quer algo novo que você precisa de algo ainda maior e ainda melhor então vamos ver aqui antes de eu te falar a terceira carta das suas previsões eu vou embaralhar o tarô para pegar uma carta também para sua vida amorosa para sua vida profissional para que a gente possa entender isso daqui vamos lá tarô, mais uma vez eu peço para me conectar conectar ao meu eu superior para que meu eu superior se conecte ao eu superior de todos os leoninos que estão aqui que são os leoninos que precisam ouvir as minhas mensagens aquilo que vem através de mim e do tarô quântico então eu peço para que você me dê uma carta para o profissional e para o amoroso do leonino neste mês de junho então como eu estava falando para você a sua terceira carta é a carta do mago que te traz a percepção de que você precisa de algo maior algo novo, algo diferente na sua vida e olha só que interessante no seu profissional isso te dá uma força muito grande para que você siga por um novo caminho então existe aí alguma coisa que você já vem pensando já vem passando na sua mente talvez já venha vindo até num desejo do seu coração e que você ainda não colocou em prática realmente e como neste mês de junho o seu profissional tem a carta da estrela certamente é este mês que você começa neste caminho do novo no seu profissional inclusive aquilo que você vem pensando em fazer ou aquilo que vem como um impulso neste mês e fala para você que é o que você precisa fazer é o novo caminho é a coisa nova que você precisa fazer no seu profissional essa vontade, esse desejo não é algo do seu ego não é algo que é influenciado pelas outras pessoas é realmente o seu caminho de vida algo conectado ao seu propósito de vida inclusive neste mês de junho a sua energia está muito mais voltada a esse processo de mudança de crescimento de inovação no seu profissional porque na sua vida amorosa nós temos a carta do julgamento que é final de um ciclo mas além de terminar um ciclo é a libertação das cargas que não servem mais então é lógico, Leonino se você está num relacionamento que não faz mais sentido para você naquele período de junho em que você entra em contato com a energia do eremita que você entra em contato com a sua alma você tem a sua resposta e a sua resposta é que do jeito que está você não quer mais ou você decide dar um novo movimento para mudar alguma coisa nessa relação ou muito provavelmente você vai se libertar dessa relação e você vai seguir para encontrar uma nova pessoa mas desta vez você não vai buscar o mesmo tipo de pessoa algo em você mudou e você vai perceber que para você ser feliz você precisa ter uma pessoa de um outro jeito ao seu lado e é por esse motivo que você acaba passando por uma libertação total dos sentimentos, das emoções dos acontecimentos de tudo o que aconteceu talvez não só nessa relação que está terminando mas em todas as demais porque você inicia uma nova fase onde você está muito bem com você e não tem pressa para se relacionar não tem pressa para encontrar uma outra pessoa porque você sabe que a próxima pessoa é uma pessoa bem diferente do tipo de relacionamento que você teve até hoje agora os leoninos que estão bem num relacionamento o que eles vão passar? eles vão passar por mudanças através de libertações você vai se libertar das cargas do passado das coisas que aconteceram na sua relação até hoje e que te fazem ficar triste chateado, chateada esse aglomerado de emoções de memórias, de processos que até muitas vezes não estão resolvidos dentro de você você vai simplesmente perceber que não vale mais a pena carregar e você vai se libertar disso e essa mesma libertação de emoções de emoções vivências traumas coisas do passado também acontece para os leoninos que estão solteiros já no final do mês de junho você leonino você leonina que está solteiro é que você entra na carta do mago e vai começar um novo relacionamento mas esse seu novo relacionamento também é um relacionamento diferente porque você também vai passar de uma forma bem concreta essa libertação dessas memórias dessa carga destes padrões do passado que faziam você sempre encontrar o mesmo tipo de pessoa ou pessoas diferentes mas que sempre traziam para você a mesma experiência então é um momento de grande transformação e libertação na energia amorosa na relação amorosa para todos os leoninos e todas as leoninas então agora antes de eu tirar a carta da energia para a gente ver como é que você vai estar este mês eu vou falar para você comentar aqui comigo fala para mim se você está passando por esse processo você já percebeu isso curta o meu vídeo afinal de contas se você está assistindo até agora você está gostando da previsão e lógico se você não está inscrito ainda inscreva-se assim você sempre ver as previsões que são feitas todos os meses inclusive tá todos os domingos saem as previsões para a semana tá então se inscreve aí para você assistir as previsões aos domingos ou segundas-feiras né que é um dia bom para a gente ver previsão também você assistir as previsões da semana hein e vamos ver então a energia dos leoninos olha só que interessante se não faz sentido para você é realmente uma confirmação a sua energia deste mês é a carta da morte final de ciclo começo de um novo ciclo muito melhor muito mais feliz próspero onde você literalmente está aberto para um novo começo uma coisa diferente e muito melhor leonino se você conhece o seu signo do ascendente o seu signo lunar assista também essas previsões que valem muito a pena para complementar a sua previsão durante este mês lógico a qualquer momento você pode passar no atendimento particular comigo basta entrar em contato pelo número do whatsapp fique com toda a luz do universo gratidão e namastê